No manguinha é o mano abelha, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolaco No manguinha é o mano abelha, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolaco Venha aqui pra céu, venha, venha aqui pra céu Venha aqui pra céu, venha, venha Então essa é ficar de quadro, ficar de quadro, vai ficar de quadro Império do urso, império do macaco Império do russo, império do madraco O leve, o guardiante, eles tão prontos pra acabar Império do ab... Império do professor Império do abrilha, império do professor Império do abrilha, império do professor Vem pra escolinha do... De bloco e lança na mão, o mano baseado O pai é que dá bem, a piranha tá do lado O rádio tá na frequência, o fuzil tá camuflado Pra diferenciar, da cita do soldado No manguinha é o mano abelha, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado No manguinha é o mano abelha, lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor, e lá na penha é o urso bolado Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu Vem aqui pra céu, vem aqui pra céu Então esse é ficar de quadro, ficar de quadro Vai ficar de quadro Império do urso, império do macaco Império do urso, império do macaco O leve fica de volta e eles tão prontos pra acabar Império do ab... Império do professor Império do Adilha, império do professor Império do Adilha, império do professor